Sei que posso te perder de vez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora Agora Eu não tenho outra saída, tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Pensa em tudo que foi bom Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo mas criei coragem Vim aqui te perguntar Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu talvez Quero ouvir toda a verdade nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar tentando não chorar Então escute agora Agora Eu me entregue suas mãos e peço a Deus de oração que me devolva o seu amor Agora Com a força da paixão que faz gritar o coração que chora O meu corpo te procura O meu corpo te procura e meu desejo quer você agora 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 Eu não tenho outra saída Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás de quem não gosta mais de mim Você venceu vou procurar alguém pra me fazer feliz Pra ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Por favor, não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Eu pago pra ver Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara Que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara Que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não me esqueça depois que sair Pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Delente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Eita coração Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais ligar pra mim Que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria Estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais Não sou mais seu ponto de partida Não esqueça 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 Sempre vai ser o meu estrela Essa é o maltrato da minha Um pouquinho, um pouquinho Olha o nosso sofá Na caixa de cor A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre, meu amor Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena do virar que você perdeu A mega cena do virar que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulho Faz barulho E tem a chave do seu coração original Não precisa Não preciso mais do seu Talvez Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responda quando eu terminar Eu vou falar Eu vou falar tentando não chorar Então me escute agora Agora Eu me entregue suas mãos E peço a Deus de oração Que me devolva o seu amor Agora Agora Com a força da paixão Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora Agora Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço E o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Sei que posso te perder de vez Tô com medo Mas criei coragem Vim aqui te perguntar Não preciso mais do seu amor Quero ouvir toda a verdade Nem que seja pra me machucar Só me responde o seu amor Só me responda quando eu terminar O coração que faz gritar o coração Que faz gritar o coração Que chora O meu corpo te procura E meu desejo quer você Agora 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 Eu não tenho outra saída Tô te dando a minha vida Então devolva o seu amor Agora Agora Pensa em tudo o que foi bom Eu te peço Eu te peço e o coração implora Te prometo que te faço Meu eterno amor Agora Hoje eu decidi Não vou ficar correndo atrás Mas e quem não gosta mais de mim Você pense Eu vou procurar alguém pra me fazer feliz Vai ser melhor assim Mas isso vai passar Na vida tudo passa O seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre Alguém melhor que eu Melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez A sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Mas isso vai passar Na vida tudo passa o seu amor Não vou mais implorar Só espero que você encontre alguém melhor que eu Melhor que eu Mas eu duvido Que alguém nesse universo dia vá te amar Mais do que eu Duvido que ele faça um texto do que já fiz por você Eu pago pra ver Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Tomara que você tenha feito a escolha certa Já que você diz que o meu amor não presta Vou procurar alguém pra me fazer feliz Já que você não quis Tomara que ele nunca faça o que você me fez Da sua indiferença também já cansei Sei que a sua vida vai me deixar em paz Não me procure mais Não me procure mais Suas forças eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos As que jogue fora Tenente os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não há melhor remédio pro mal de amor Eita coração Oi Só estou te ligando pra me despedir de você Suas coisas eu deixei na sala perto da TV Pode entrar que a porta está aberta Deixei encostada O trabalho que você vai ter é subir as escadas Não esqueça depois que sair pode bater a porta Troquei todas as trancas da casa Não quero que volte Vai embora Procure seu rumo Encontre sua sorte E não deixe mais Liga pra mim que eu não vou atender Pois o tempo que tanto queria estou dando a você Vai viver a sua vida Não sou mais seu ponto de partida Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos e jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele bar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não esqueça por favor Não é melhor remédio pro mal de amor Me esqueça por favor Me tira do peito da sua memória Pegue nossas fotos Pegue nossas fotos e jogue fora Pegue nossas fotos e as que jogue fora Delete os arquivos do computador Se não adiantar Vai naquele bar Vai naquele bar Vai naquele barzinho do seu mané Enche a cara até não aguentar de pé Não é melhor remédio pro mal de amor Não é melhor remédio pro mal de amor Olha o nosso sofá Tá vendo você? Não é melhor remédio pro mal de amor Você pode mudar o inquilino do seu coração Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Quem tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu Que tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Essa é o maltrato da minha Boquinho, boquinho Olha o nosso sofá Na caixa de cor Eu tô vendo A casa onde a gente morou Você já mudou Eu mudei, você não me queria mais? Mas ainda tem seu coração Me pedindo pra voltar Mas ainda tem a solidão Que te lembra Foi muito errado a sua decisão De mudar a inquilina do seu coração Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu A mega cena da virada que você perdeu Sempre vai ser eu Aquela história de amor sem o ponto final Sempre vai ser eu E tem a chave do seu coração original Sempre vai ser eu Sempre vai ser eu Faz barulha E tem a chave do seu coração E tem a chave do seu coração Amém. 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 Amém.